BALANÇA 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 Lá vinha esse novo povo Uxi, uxi, uxi a lobo soprando Rau, rau, faz o lobo mal Não adianta ele sobrar, não adianta ele insistir A casinha que tem Jesus nunca vai cair BALANÇA 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 A CASINHA CAIU? BALANÇA 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 A CASINHA CAIU? BALANÇA BALANÇA A CASINHA Não adianta ele insistir A casinha que tem Jesus nunca vai cair O lobo soprou, mas a casinha está de pé O lobo tentou, caiu da chaminé O lobo cansou, tá com cara de mané Chama o vovó na minha casa, não! Não! BALANÇA 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 A CASINHA CAIU? BALANÇA 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 A CASINHA CAIU? BALANÇA BALANÇA A CASINHA O lobo pode se soltar, a parede pode tremer Mas a casinha que tem Jesus permanecerá Caiu? NÃO!